Aleluia Aleluia Bendito seja o Teu nome Bendito seja o Teu nome Aleluia Aleluia Bendito seja o Teu nome Que vive e reina para sempre Estás aceitando o troco À direita do Pai Ele exaltado, adorado Sentido Estás aceitando o troco À direita do Pai Ele exaltado, adorado Jesus 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 Majestoso Invencível Ele é Jesus Adorado 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 Eu não me fãntui, fãntui Mas estou aqui, infelizível em mim Adoremos Teu nome, Santo, Santo Majestoso, Invencível Adoremos Teu nome, Santo, Santo Santo, 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 Santo Amém